Fala pessoal, Luiz Santos aqui, canal Narmira com vocês pra mais um vídeo aqui no canal E um vídeo que não vai ter disparo, né? Até o último vídeo aí da Gamo, eu falei que era só um unboxing Deveria ter escrito aí no título, lembra? Porque muitos daqui chegam lendo o título Mas teve disparo lá e foi legal, né? Por bem, vídeo de hoje é falando sobre... Ó, vem aqui atrás Temo Rossi Johnny, temo Black Fusion Não peguei outras não, porque o assunto é o seguinte Dos Santos, olha só Eu comprei, cara, uma Rossi Johnny igual aí, a tua Mesmo modelo, tudo beleza Mas eu vejo aí no teu vídeo, cara No cronógrafo, que eu também não tenho por aqui, por exemplo Que, porra, atua com um rifle Pro Max Chumbinho, de 0,94 gramas Ela marcou 220 metros por segundo Mas, cara, na minha Ela não adianta, cara Ela marca de 190 a 195 metros por segundo Minha carabina tá com defeito, né? É a bucha Que, o que que é a bucha, né? O retentor do pistão Ou é o pistão danificado Ou é o gás rã, cara É a mole helicoidal Será? Então, quer saber mais? Fica aí no vídeo Voltei, tô aqui Vamos completar o vídeo E aí? O que que tá quebrado na tua carabina Que na dos Santos aqui cronografa Com uma velocidade sempre acima do que tu encontra aí na tua? Ah, é a falta de cronógrafo Não, né, pessoal? Porque muitos aqui podem ter Espero que todos possam ter Se a gente quer, a gente pode Tá? Mas, ó Vou pegar aqui, ó Conhece essa belezinha aqui, né? Rossi Johnny 4G Gravado aqui Talvez a Capitã não pegue Mas Tá com o Red Dot, beleza Agora, pessoal Vocês sabiam que Pra quem acompanha o canal, sim Essa carabina aqui Adoro ela Acho que vocês já sabem disso também Tá? É uma carabina De entrada Recomendo fortemente Dizem que O gatilho O gatilho dela é duro Não É mais ou menos Mas moral da história Essa carabina aqui Que tá na frente de vocês Tá inteira Interaça, tá? Já foi pro mate, sim Mas tá interaça Ela não marca mais do que 195 metros por segundo Com rifle pro maxi de 0,94 gramas E tem gente que comenta nos vídeos dela até hoje Falando assim Mas do Santos, cara Ela tá com problema Por quê? Porque tem canal aí que mostra Johnny 4G com rifle pro maxi marcando 244, 230 metros por segundo Eu acredito em vocês? Acredito Já vi também Já me botei caraminhola na cabeça também Pô, bem Agora vem A virada de chave Então é problema o quê? Da Rossi Johnny e do Santos Do canal na mira Seguinte Já foi trocado Retentou Bucha Já foi trocado Bucha da elite Tá? Já foi trocado Já foi limpa Câmara Tudo Cano Beleza? E agora por último Olha aqui, ó Já foi trocado O gás RAM Isso aqui Mostra aí, capitão Tá embalado ainda É o terceiro É o gás RAM Original Pessoal Original Da Rossi Johnny 4G Original Porque o dos Santos aqui Falou assim Porra, não é possível Só falta o gás RAM E olha aqui Pra quem acompanhou aí Eu fazendo manutenção Nessa carabina aqui Viu que o gás RAM Tava na boa Mas eu fui lá E falei Não, vou trocar o gás RAM Mas porra, Bichão Tu não gravou esse vídeo Realmente Por isso que eu tô aqui agora Troquei o gás RAM Aqui dentro Tem um novo gás RAM E eu tenho um terceiro Aqui fora Aí o primeiro Tá guardado Beleza? Mas sabe o que aconteceu, pessoal? Encontrei a mesma velocidade Em metro por segundo E agora? Joga fora a carabina Culpa o fabricante Não Vou dar o pulo do gato Que nem fui eu Que no meu mérito Não tem mérito aí não Graças a vocês Graças a você Que tá aí olhando Nesses dois olhos aqui Teve um inscrito Que eu perdi o nome Ou talvez esteja Um apelido Mas eu sou grato A esse inscrito Muito E você que tá me assistindo aí Inscrito Se foi você que falou isso Que eu vou falar agora Deixa aqui embaixo Comenta aqui Porque o mérito é seu Falou assim Dos Santos Cara, não quebra a cabeça não Por quê? Pelo seguinte Dos Santos Tu sabia que Cada cano Tem um raiamento? Tu sabia, dos Santos Que o raiamento Influencia na velocidade? E eu falei Claro, não Com certeza Porque até Equipamentos de Vamos dizer Aquela outra coisa De explosão O que que é mais rápido? O projétil Uma TX-22 Pistola Ou uma 70-22 Carabina É claro que é 70-22 Mesmo utilizando a mesma munição Por conta do cano Do raiamento Que o projétil Vai ali dentro E o cano é maior Então quanto mais longo o cano Via de regra Mais rápido vai o projétil Olha aí Aí eu fui lembrar Do parceirão Thiago Sá Do Douglas Do Charles G Toda essa galera Eu acompanho aí no Youtube Falo mesmo Não tenho nada contra ninguém aqui Se fala disso aqui Tô dentro Sou inscrito Tô aí Ah mas o meu canal Só tem 50 inscritos Dos Santos Foda-se Desculpa o termo Porque fala do que eu gosto Então pra mim não interessa Não tô aqui pra julgar Tô aqui pra Acrescentar Então o inscrito foi lá e falou sobre isso Dos Santos Não fique encucado Porque tem Rossi Johnny 4G Porque o assunto era Rossi Johnny 4G Que tem o cano diferente Cara Que tem o raiamento Diferente Ah mas será que não é chumbada Dentro do cano Será que não é chumbo obstruindo Se fosse chumbo obstruindo Não sairia chumbo nenhum Na ponta né Mas Será que não é chumbada Pode ser Mas aqui vocês sabem A gente mantém tudo limpo Tudo bacana Tudo limpo Beleza E essa carabina Que tá aqui Ela não aumentou 5 metros por segundo Nem com bucha nova Nem com nada novo E aí Por bem Então obrigado Meu cara inscrito aqui No canal Amira Pela tua dica Pelo teu alerta Por que? Depois que ele me falou isso Eu fui lá pesquisar Aí juntei meu conhecimento também Tá De CR E Pessoal que manda a carabina Pra consertar Clube Blá lá Tem tudo a ver E por último E não menos importante Por exemplo Tem gente que critica Aqui o canal Até hoje Que essa carabina Em específico Não aceita Capitão deve saber Essa carabina Não aceita O chumbinho F F Não adianta Só se eu pegar O martelo Botar o chumbinho aqui E pô 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 Que eu não vou fazer Isso eu não recomendo Você fazer Como é que eu vou fazer? Não O chumbinho é Tu bota o dedo Aperta Entrou? Beleza Não entrou? E esquece Porque é a carabina Que escolhe o chumbinho Que ela quer Ah mas dos Santos Toda Rossi Johnny Deveria aceitar Não A minha Rossi Johnny 4G Pode ser O mesmo modelo A tua Mas a tua aceita Tal chumbinho A minha não E aí agora O matão Pescou? Cri 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 Pescou? O que? Porra cara Então a Johnny 4G Lá do canal Na mira Dá 192 metros por segundo E a minha Dá 220 Com o mesmo chumbinho Por que? Diferenças No projeto Não Mas no processo De fabricação Isso aqui é feito Em série Em alta quantidade Será que todo O raiamento É idêntico? Cabou Então a tua Dá 240 A minha Dá 220 A minha Dá 190 Eu acho que o problema Tá na bucha Eu acho que o problema Tá no pistão Eu acho que o problema Tá no casal Mudo tudo E quando eu vou ver Pra quem não sabe Já encontrei Mexendo em carabina Aqui na bancada Tá Inclusive já comecei A mexer até em carabina Não são só do canal Graças a Deus Muitos aí viram os vídeos Que é o Nosso amigo Júlio Um abraço Júlio Cara Sou teu fã Ex-militar né Ele falou sobre Porra do Santos Virou armeiro E teve gente Que já tá aqui Na cidade Chamando o dos Santos Pra mexer em carabina Eu não tô mexendo Em PCP ainda não Tá pessoal E não por falta de conhecimento Que eu tô fazendo o curso Mas Gás RAM Então resultado Diferenças no processo De fabricação Talvez o meu cano Aqui tenha X raias Com tal Com tal comprimento Um milímetro Dois milímetros Tudo isso afeta Então Esse vídeo é pra isso Porque A gente vê aí Não peraí Eu mudei o gás RAM Eu mudei o pistão Eu mudei isso Mudei aquilo Ah e conclui agora Falei de pistão O pistão O pistão Nada mais é Do que é o lugar Onde vai essa bucha Que tá aqui Lá na cabeça dele Se você pegar O paquímetro Ah mas Dos Santos Como assim? Dos Santos Passou a utilizar Um paquímetro Olha aqui Tá aí ó Milímetros Fazem diferença Caso não fosse real Por que que a gente Diz que a carabina É de 4,5 milímetros 5,5 milímetros 6 milímetros 6,35 7,62 Não é isso? Então Não entre em pânico A tua carabina Não dá a mesma velocidade Que a minha Depois de toda revisada Com tudo trocado Beleza Processo de fabricação Fechou? E Não menos importante Temos aqui ó Black Fusion E GT Gas rando de 80 quilos E eu tava vendo ontem Um vídeo de um canal Que eu não sei o nome Mas já me inscrevi De um rapaz Que tava lá Recebendo críticas Por que? Críticas não né? O pessoal sempre dá conselho Não cara A tua Black Fusion Tá estragada Com gas rando de 80 quilos É impossível A Black Fusion Dele tava dando 196 metros Por segundo Com chumbim Tal E todo mundo Dá 230 Cara Mas a Dey Dá 195 metros Por segundo E ele também falou Cara e agora? Comprou bucha da Elite Comprou bucha da Quickshot Comprou bucha do Raikuparta Aconteceu o que? Manteve igual Ou seja Até uma Gamo Que é Gamo Provavelmente tem diferenças Milimétricas No processo de fabricação Então Não pense que você tem Tem uma Magnum Mais E uma Meu ombro tá ferrado E uma mais barata Ah mas então Problema pode dar nas duas? Não é problema É questão de fabricação Por isso vem A minha Black Fusion A minha Gamo Aceita o chumbinho FF Ah mas a minha não aceita Acabou Tá aí Porque se tudo fosse Milimetricamente Idêntico O chumbinho que serve aqui Serviria aí Não é isso? Não vamos botar a culpa Nos fabricantes de chumbinho Né? Que eles sim Fabricam em alta quantidade Né? Até porque numa latinha Não vem um Vem mais de 20 Se gostou do vídeo Deixa teu like Se inscreve aqui no canal Considere botar nos grupos De WhatsApp Considera também Procurar aqui Do Santos Cadê o grupo lá Teu lá Do VIP Do Telegram Eu nunca publico pessoal A verdade é Sempre esqueço Mas é só cobrar Que eu vou me lembrar E vai ser um prazer Ter você aqui Junto da gente Um abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo